É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Acesse meu site, a minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Tamo aqui no meu escritório, que mó bagunça aqui, rapaziada Tantã que a gente faz o samba de todo comigo lá no São Leôncio Isso aqui são instrumentos aí que a gente vai tá mandando amanhã aí Rapaziada que comprou instrumento, instrumento de sete cordas NF0721, já gravei o vídeo O outro violão NF605, beleza? Banjão bonito na cor azul Cavaquinho Rosini Cavaquinho Ademir Fogaça aí pro cano de parceiro lá, Josiel Lá da, lá de Arábia Jogador lá da Arábia, beleza? Tem meu banjo de laranja também, ó Tem um aqui, vou tá mostrando pra vocês, aí é pronto, entrega Banjão bonito, isso aqui é lumina, hein? Isso aqui é bonito, você pode tá comprando, isso aqui tá usado Que eu tô usando ele, vendo barato pra você Beleza? Se você não quiser comprar Esse usado aqui, vai vir a próxima Remessa, já tá chegando já Daqui a quinze dias, a vinte dias mais ou menos Tá chegando a nova remessa com várias cores Aí, pra você entrar no meu site lá EmersonBrasaMusic.com.br Galera, beleza? Tem também aqui, ó, pele Pele pra banjo, beleza? Essa aqui é pele De plástico, esqueci o nome desse material aqui Sintético Vai ganhar uma palhetinha De brinde Também vai levar O meu cartãozinho com show de mulata Se quiser contratar a gente aí, ó Show de mulata Que é instrumento musical Vai tá levando de brinde Estante de partitura também Um cliente comprou também Beleza? Tá aqui bonitinha A estante de partitura também Mais algo que veio Que tá faltando aqui Que que tá faltando aqui? Tá na mão aqui, ó Vassourinha Cajon pit Carron pit Beleza? Acessório do carron aí Beleza? Pra você tá comprando Tem mais aqui Tem mais produto aqui em cima Que vamos chegar aqui, ó Tantanzinho bonitão aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Tantan pit Beleza? Pra você tá comprando Tantanzinho pit Bonitão aqui Que esse aqui é o comercial Da Emerson Brasa Music Meu locutor oficial Vitor Divinal Faltou aí no bagulho Mas vou pegar ele de jeito Aí ele vai tá gravando Esse comercial pra gente aí, ó Tantanzinho aqui, ó Beleza? Bonitão também Você pode comprar Pela minha loja Virtual Emerson Brasa Music Pele pra banjo Que bonita aqui, ó Tá aqui, ó Pele pra banjo Né? Essa aqui é pele porosa Aqui de 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 Pele animal No caso, né? Aliás, pele animal E pele sintética ali Pra banjo Você pode tá comprando Pela minha loja Virtual Cavaquinho Emerson Brasa também A venda Já vendi alguns Desses cavaquinhos aqui Muito legal o som Muito bonito o som Beleza, rapaziada? Ó Cava aumento 100% aí, ó Novo logotipo Emerson Brasa Music aqui Beleza? Vou tá lançando um chapéu Com a minha marca também Se vocês quiserem, hein? Recomendar aí Só dar um toque Beleza? Valeu, valeu Tamo junto, rapaziada Meu WhatsApp é 9472-82488 9472-82488 A vista é mais barata, hein, colega? Valeu, valeu